Olá pessoal, Lagoa Grande já de cara nova, o governo do estado já está fazendo a limpeza, já está fazendo a parte de manutenção, aparando a grama, cuidando aqui do espaço que estava um pouco abandonado, as famílias aqui curtindo e utilizando esse espaço tão maravilhoso que é a Lagoa Grande. Vocês podem ver que a grama já está sendo cortada, a limpeza sendo feita, as caças de coleta de lixo todas instaladas e nós chegando aqui encontramos outro astral, outro panorama. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai ver aqui a Lagoa como realmente o governador Rui Costa quer e como nós queremos. Então podem começar a vir mais para a Lagoa, as pessoas estavam reclamando da grama, reclamando da limpeza e nós contratamos uma empresa especializada para fazer com que a Lagoa Grande tivesse como já está tendo essa atenção. Infelizmente, o município de Feira não quis, não quis não sei porquê, assumir essa etapa da Lagoa que foi entregue em novembro, tudo bonitinho, todo mundo lembra, e disse que só receberia depois que acabassem as obras de saneamento. Bom, para informar também, as obras de saneamento foram retomadas e nós vamos, inclusive, fazer mais nove ruas, a parte pluvial dessas ruas, a parte de água de chuva que não era nossa, e as obras também dessa parte de licitação que foi uma licitação nova, da ordem de quase 4 milhões e meio entre essa intervenção de saneamento e essa intervenção de limpeza por mais um ano aqui da Lagoa. e começamos, tanto essa já iniciou, como vocês estão vendo aqui, já está tudo aqui arrumadinho, logo, logo vamos abrir os quiosques nos próximos dias e com relação à parte de saneamento, estaremos iniciando nos próximos dias essa parte de saneamento. Conversei agora há pouco com o empreiteiro da obra em frente de Santana, pode ter certeza que não vai faltar esforço aqui do governador Rui Costa e da nossa turma para trazer o melhor para a feira. E vamos encerrar essa filmagem com aquela beleza ali. Ali é o marco, ali estavam passadas as bombas que faziam fornecimento de água para a frente de Santana. Esse pizinho de tarde aqui na Lagoa Grande, daqui uns dias vai estar tudo iluminado, iluminação baixa, inclusive, para poder as pessoas andarem pela noite. Essa licitação consta, inclusive, essa parte de intervenção. E é isso aí. Valeu!